Oi, 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 bebê, como é que vai? Ai, gente, eu tô aqui rindo sozinha. Um free que tá fazendo. Gente, mas um free tão gostoso. Ai, minha amiga falou assim, nossa, um free desse, gostoso a gente tá com um rapaz do lado, né, quentinho. Aí eu falei, ave maria, eu prefiro tá aqui, ó, com a minha cobertinha gostosinha. Do que tá com um rapaz. Esse trem de rapaz novo depende dos rapazes. Porque tem um aí, ó, que eu morei com ele, é uma geladeira pura, só sabia assistir televisão. À noite eu deitava na cama e dormia. Pelo menos a coberta me esquenta. E o outro lá que não fazia nada, não dá conta de nada. Aí é hora de você ficar passando raiva, né? Então pra você passar raiva, cobertinha gostosinha aqui, ó. Se eu dormir bem gostosinho, é melhor do que você passar raiva com um trem do seu lado que não serve pra nada. Nada. É o conselho que eu dou. Experiência própria. Esse trenzinho novo assim, ó. Muito difícil. Mas eu peguei um bom. Tem um bom. Um do Maranhão é bom. Esse que eu tô com ele agora. Não é por isso que nós voltamos, né? Agora em compensação tem outra aí, ó. Hum, deu um pé na bunda, deu uma feia com gosto, porque o bicho não prestar pra nada. Quando eu falo nada, gente, é nada em geral. Geral. A não ser comer, dormir e insistir. Ai, que eu mão. Tchau. 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 Tchau.